Como bons brasileiros que somos, todos concordamos que a paixão por pastel é unanimidade. Por isso, você precisa conhecer a garagem do pastel. Localizada em Mauá, a garagem do pastel faz sucesso entre os moradores da região e arredores. Isso porque as deliciosas opções de sabores são de dar água na boca. Sem falar da massa crocante e do absurdo de recheio que vem dentro. E claro, do sabor de pastel fresquinho e suculento. Para quem preferir fazer seus pedidos em casa, pode contar com um sistema de entregas rápido e cuidadoso. Os pedidos são embalados em embalagens térmicas para manter os pastéis aquecidos e com etiquetas de identificação. Tudo para proporcionar a melhor refeição aos clientes. Experimente pastéis do tamanho da sua fome, tradicionais ou grandes. Aqui é você quem manda. Venha conferir todo o cardápio e torne-se mais um apaixonado pelas delícias da garagem do pastel. Até a próxima.